E olha só, você já sabe, né? Toda quinta-feira a gente te ensina um pouquinho mais sobre o seu carro. Tá chegando o Na Oficina. Oi gente, tudo bem? O Na Oficina de hoje fala sobre os aditivos para radiadores e a importância deles para o seu carro. Para começo de conversa, o engenheiro mecânico Lucas Lima traduz para a gente quais as principais funções do aditivo. O aditivo de radiador tem duas funções principais. A primeira dela é garantir que a água tenha condições de resfriar todo o sistema. Ou seja, ele aumenta o ponto de ebulição da água, não permitindo que ela evapore. Esse líquido também é usado em países com um clima diferente do clima do Brasil, por exemplo, em países mais frios. Ele também não permite que a água congele em determinadas temperaturas. A segunda função, muito importante dele também, é que ele trabalha como um antioxidante. Ele inibe a formação de ferrugem, de oxidação no sistema, que comprometem todas as peças metálicas. Existem tipos diferentes de aditivos no mercado e que podem ser usados no seu carro. Os culantes, que são divididos em duas categorias. Orgânicos, que são de origem natural, são biodegradáveis, não oferecem nenhum risco ao meio ambiente. E o principal, é mais durável do que outros. E os inorgânicos sintéticos, que são desenvolvidos em laboratórios, têm uma vida útil menor e seu descarte na natureza pode causar contaminação. Para identificar o mais apropriado para o seu veículo, basta consultar o manual do carro, que lá estará a indicação certa. Mas se por muito tempo você quis dar uma de espertinho e usou só água no radiador e acabou tendo prejuízo, está na hora de mudar este hábito e virar o jogo, hein? Para quem usa ou usou por um longo período de tempo somente água, e hoje, aqui com as nossas dicas, vai começar a adotar o uso do aditivo, antes de mais nada, leve o seu carro no especialista, leve o seu carro numa oficina, para que o técnico possa estar verificando todo o sistema. E a partir do momento que você usa somente a água, ela reage contra as partes metálicas do motor, oxidando, criando ferrugem. A partir daí, se você adicionar o aditivo, ele virá fazer uma limpeza. E essa limpeza em cima do que já está oxidado, já está enferrujado, pode causar o rompimento das galerias ali, do radiador, das coméias e de todo o sistema do motor. Para evitar ferrugem, desgaste e outros inúmeros problemas de todos os componentes do sistema, como bomba d'água, radiador, mangueiras, entre outros, é preciso tomar alguns cuidados, inclusive fazer a limpeza necessária. Sempre que possível, verifique você mesmo o nível de água marcado no reservatório. Só lembrando que a primeira troca deve ser realizada após 30 mil quilômetros ou um ano de uso, podendo chegar até 120 mil quilômetros ou 5 anos, dependendo do tipo do produto. Vale destacar que você deve estar lendo sempre a etiqueta, o rótulo do aditivo que você comprou. Lá diz também se ele é um aditivo a ser usado de uma forma diluída ou se ele já é um aditivo concentrado. O aditivo diluído é aquele que você precisa misturar com a água, geralmente em uma proporção de 60% a 40%. E o aditivo concentrado é aquele que já vem pronto para uso. Se você fizer a troca certinha do aditivo, isso só vai te custar de 15 a 30 reais e o carro vai ficar na oficina de uma a duas horas apenas. Caso o sistema já esteja todo comprometido, o carro fica na oficina por um dia inteiro e você vai ter que desembolsar muito mais. Vai ficar esperto agora e sempre de olho no veículo, né? Que bom! Se quiser saber ainda mais sobre o tema de hoje, vai lá no nosso portal sbtinterior.com para conferir. Na semana que vem o Na Oficina continua te ajudando, porque aqui você fica sempre bem com o seu carro. Tchau! 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 Tchau!